O que direi quando eu for ao meu povo? Que coisas direi pra ser entendido? Eis que eu te envio e dirás ao meu povo Meu nome é Javé, aquele que é O que sempre será, sou aquele que vos libertará Moisés não estava pronto para anunciar Disse que não saberia o que será o povo Dizeste que o ajudaria se Moisés foi lá Moisés então te anunciou de um dia mais que novo O que direi quando eu for ao meu povo? Que coisas direi pra ser entendido? Eis que eu te envio e dirás ao meu povo Meu nome é Javé, aquele que é e sempre será Sou aquele que vos libertará Ninguém de nós se sente pronto para anunciar A gente ainda não aprendeu o que dizer ao povo Mas vemos que tu nos inspiras quando a gente vai Queremos evangelizar de um jeito novo O que direi quando eu for ao meu povo? Que coisas direi pra ser entendido? Eis que eu te envio e dirás ao meu povo Meu nome é Javé, aquele que é e sempre será Sou aquele que vos libertará Sou aquele que vos libertará